Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que a presença do nosso Deus seja bem real na vida de vocês hoje. Olha, hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantas que eu estive mexendo aqui, né? Tive que arrumar mais essas floreiras aqui, são as minhas begonhas. Eu, esses dias aí eu coloquei no canal um vídeo falando sobre elas, mostrando como estavam, e agora eu quero dizer que elas estão se renovando, tá bom? Elas não estavam muito bem. Eu coloquei mais adubo aqui, é o esterco de vaca que elas amam, tá bom? Elas não têm muita frescura, tá, gente? Elas não precisam de adubo muito sofisticado, muito mimimi, não. Se você colocar um adubo aqui de esterco de vaca somente, elas vão amar, tá bom? Aqui, ó, eu tive que colocar esse lado aqui, estava quase sem nada. Tirei alguns galhinhos aqui, que quando elas vão crescendo muito, tem alguns galhos que ficam bem maiores, a gente vai tirando e vai colocando no lugar vazio, para que essa floreira fica bem cheinha, bem organizada e muito bonita, tá bom? Olha aí, aqui ela já está bem preenchidinha, eu fiz isso ontem, tá bom? Eu andei mexendo em algumas plantas aqui e ela está assim, mas logo logo já estava essas mudinhas que eu coloquei aqui, vão estar bem mais bonitas, tá bom? Vou mostrar aqui do outro lado, como está a outra, que eu também fiz o mesmo processo, tá bom? Ela está muito linda, gente, olha, olha só. Essas aqui são as floreiras da minha ponte, tá bom? Esse lado aqui está muito bonito, gente, olha, está bem bonito. Esse lado aqui tinha uma outra planta que ela cresce bastante, que é essa daqui, ó, nasceu, as capsulazinhas de semente, elas vão para todo lado, né? E nasceu, estava muito bonitinho aqui, mas como ela cresce muito, eu tive que tirar e preencher com a mesma vergonha. Aqui eu tirei galhinhos, tá bom? Você pode estar fazendo isso com os galhinhos que pega facilmente, tá certo? Olha aí, aqui logo logo também ela vai ficar bem bonita, aqui tem um coleus, mas eu não vou tirar, deixei ele aqui, aí eu só vou podando, né? Não quis mexer com ele, porque ele também é muito lindo, ó. Esse aqui não é aquele que cresce muito, ele cresce um pouquinho e ele, na verdade, ele é mais para pendência, né? Ele fica bem pendente, fica muito lindo, tá bom? Olha aí. Então, esse é um dos vasos também que eu mexi aqui. Vou mostrar para vocês lá do outro lado, vamos lá comigo, passando por aqui. Aqui ainda não está nada arrumado, como eu falei para vocês, mas aqui eu quero mostrar. Esse eu acho que é um ripsale, gente, ele é muito bonito. Olha, ele estava junto com as outras lá, com as suculentas, porque eu ganhei ele um galhinho bem pequenininho, tipo assim, ó, bem pequenininho, que eu acho que esse foi o que a Lady mandou para mim. E olha só, gente, olha o tamanho. Aí eu tirei ele, coloquei nessa lata, não deu tempo nem eu, eu, eu pintar, mas depois eu vou estar fazendo alguma coisa nessa lata para ficar mais bonita, tá bom? Então, olha só como está lindo, muito, muito bonito mesmo. Aqui também tirei algumas pontinhas dessa suculenta, que eu acho que é a Merinay, gente, eu não sei bem qual que é o nome dela. Depois eu vou pesquisar e colocar aqui. Essa daqui é a que mais me rende, ela é muito fácil de cultivar, gente. Já fiz vários vasos com elas, tiro essas ponteirinhas aí, ó, coloco. Até as folhinhas é mais fácil para brotar. Então, essa aqui também, esse vaso vai ficar muito bonito para mim estar colocando aqui. Eu vou deixar outro suporte de palette aqui nessa parede, tá? E logo vai estar bonito. Olha, aqui também esse sédum eu coloquei, aqui é o bronze. Deixa eu colocar essas folhinhas mais assim, porque tá brotando. Olha aí que lindo. Pronto. E tá bem bonito aqui também. Esse aqui eu coloquei, mas tá bem difícil. O sol tava bastante quente. Olha, queimou alguns galinhos aqui, mas tem outros ainda que tá bem ali. Então, vamos esperar. O meu sédum aqui, Brasil, é muito lindo, gente. Olha, ando pegando bastante sol aqui também, ó, tá um pouquinho murchinho. Não é por falta de água. Olha aí, que coisa mais linda, né? Olha, eu sou apaixonada também por ele. Ele é perfeito. Logo também, ele vai estar aqui. Essas, esses galinhos aqui, eu tirei, que são as artes e deixei aqui mesmo, né? Espero que se pegar melhor. Aqui a minha peludinha também, que eu tirei um galho lá do outro, coloquei aqui. Ela sentiu um pouquinho, porque o sol tava aqui muito forte. Andou queimando aqui as pontinhas das folhas, ó. Mas ela não morreu, gente. Ela está bem. Olha que coisa graciosa. Parece uma aranha, né, gente? Muito linda. Então, aqui também, vou mostrar aqui o que eu fiz. Opa, devagar. Andei colocando algumas azulzinhas por aqui. Olha como é linda essa flor. Aqui um galhinho que eu coloquei. Tirei daquela lá de cima, porque ele não estava muito bem. Não morre, mas também não se desenvolve. E fica por ali. Essa, essa pia, gente, não está muito bonita. Ela está quebrada, mas a gente aproveita tudo. Então, deixei aqui perto da minha torneira, ó. Coloquei ela aqui e deixei essas menininhas aqui também, que logo ela vai ficar linda, tá bom? Aqui a gente, ela, como ela gosta bastante de água e mais sombra, eu deixei ela aqui. Coloquei um galhinho aqui da minha azulzinha e ela vai ficar muito bem aí também, tá bom? Aqui, essa parte aqui também está muito bonito, gente, ó. Cresceu bastante aqui aqui, essa, essa planta. Ela cresce bem e fez aqui um, uma parede muito bonita aqui nessa tela, ó. Ó, tá crescendo bastante e fui deixando assim uma graça esse lugar. Olha, essa aqui também já está bem grande, olha aí. E também está muito linda. Todo lado eu coloco aquela ali, porque ela é maravilhosa, gente, para pegar e ela fica perfeita em qualquer cantinho aí do seu jardim. É a brilhantinha. Você pode estar tirando cada galhinho e plantando em vários lugares, gente. Ela fica muito linda. Ela fica muito linda. Você vai ter sempre plantinhas verdes, porque ela não amarela, ela não, ela não, como é que diz? Não murcha muito as folhas. Eu, na verdade, eu nunca vi folhas murchas nela, tá? Ela é sempre verdinha assim e quanto mais no sol, porque assim, ela muda de cor, dependendo do local que você vai cultivar. Ela, no sol, ela fica um verde bem claro, fica muito linda. E na sombra, ela fica um verde mais escuro. Os dois tons ficam muito lindos, tá bom? Aí você pode estar cultivando ela da maneira que você quiser, tá bom? Então, é isso. Era para mostrar aqui algumas das minhas plantas. Aqui ainda não mexi. Logo, logo eu vou estar mexendo nesse lado aqui, depois que eu arrumar esse cantinho aqui que eu falei para vocês, tá bom? Espero que gostem, espero que esteja comigo sempre. Um grande abraço, um beijo para cada um de vocês. E estamos aí juntos para estarmos ajudando uns aos outros. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!